MÚSICA 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 O presidente da camiseta é doido também, o Carlinho, brigadão e é nóis, Arena Bode Zé. Carlinho tá aí? É você, Carlinho? Valeu, Carlinho, é nóis, irmão. Categoria Nacional Próxima é a última do dia pra pensar num grande ouro. E para mim, você, Emmanuel, toda a equilíbrio também, parabéns. Vamos fazer a Copa Arena Bode Zé. 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 É o índice da Copa Brasil. O Garoto de Açú é o pai. O terceiro é o mais famoso do meu corpo do bagaço. A palhaceira vem ali. Uma batata contra ele. O pinho é o peito de açú. A sua equipe do ano agora é o 6 do sétimo prônj. Em posição da cruz. Mais um tempo em casa vem. E o campeão da Copa Arena Bode Zé. E o campeão da Copa Arena Bode Zé. Alô, o presidente do Copa Arena Bode Zé. O Gabriel, o presidente do Real Operário. O Tarfranco está na final. Já foi nesse período. Os dois, o campeão da Copa Arena Bode Zé. O campeão da Copa Arena Bode Zé. Ele agarrando para ali. Agora o campeão da Copa Arena Bode Zé. Ele está ficando acelerando por conta da frente. O maio da Copa Arena Bode Zé. No campeão da Copa Arena Bode Zé. E também os apetentes. Os ponés mais estilosos em grafização. A categoria nacional tá pensando aí... O primeiro Arena Bode Zé. É pensando no cinto aí. O espetáculo chamado Velocross O paredão não para, não é isso aí, galera? O paredão vai dar um ganchinho O paredão mais quinto vai dar pra ali na bote dela Ele solta o botinho A categoria nacional força livre na pista Alan Carlos A doidinho para os bote Esse é um detalhe importantíssimo Alan Carlos tem que se cuidar, meu amigo Mirim Porque o pai chegou mesmo O atleta tem ação de pegadeiros E já mostrou o que eu ia lutar O atleta tem que se dar muito a noite O atleta tem que se cuidar do barco Deveu, e quando chega aí A diferença cai, a pressão psicológica O que tiveram A categoria nacional força livre Essa pegou o tempo de nossa cidade acelerando O Trump 3, ele deu o macro 4, o bagaceira E fechando o pódio que é o negro e a sua atleta número 1 Trazendo Luan para número 5 ou 6 O cara é o pessoal aqui Você que não vai se levar melhor ou não? Não, já passa Luan E continua na terceira colocação O sétimo é frango de motopeça A categoria nacional etapa O senhor está fazendo mais uma volta, trazendo todos os filhos ali, mas na rua não vai, eles ainda não encarçam o governo do Elam. Vamos, valeu, valeu, valeu. Alegando que todos os homens mais tarde. Acerta o traçado de perto, para fazer o traçado de minha filha. Na localização. Vai, pode, até o momento, o garoto não. Enquanto isso, a localização vai procurando o melhor traçado. É onde você não pode participar, porque o meu pai vem arrebentando o acelerador da sua tornada. Bagaceira 4 e 5. Pessoal, é a que está lá. Olha, quero agradecer a pessoa da Assistência América, a pessoa assistente. Muito obrigado pelo prédio do banco do país. Muito obrigado pela Assistência América. A Secretaria fez essa alta. É isso? É isso? É isso? E a competência principal de Grosso. Muito obrigado por ter o apoio. É nós, é nós, é nós. Eu, muito obrigado. É? É isso? É isso? É isso? Para nós cidades, para nós cidades, para nós cidades, para nós cidades. Isso é o quê, Matheus? Matheus? Deixa eu baixar, Matheus. Apertando aqui, meu garoto. O paredão muito firm vai arrochá-la com o paredão ruído. Olha aí o que acontece. O pai diz que toda vantagem de ir lá, e não há vantagem alguma. Vamos ter pega pela liderança, Leopaz tem que ir lá, porém ele não dá chances e é campeão da categoria nacional pro Alain Carlos Leopaz. Segundo, terceiro, Magno, quarto bagaça, dois, vinto. O que é isso? Parabéns, Leopaz, Alain Carlos, Magno, Emmanuel, terceiro, quarto bagaça, quinto, Luan, sexto é o atleta Frank Motopeças. Fechando assim, pilotos, vem diretamente para o pódio. Bora, pilotos, pode. Bora, pilotos, Bruno, brigadão você, ao presidente da Fabiélia e ao Charlin que está aqui junto com a gente, valeu. Assistência médica, muito obrigado pelo prestígio, apoio, pilotos, pódio, cadê o Emmanuel? Assistência médica, muito obrigado pelo prestígio. Por favor.